A situação humanitária continua a deteriorar-se no Iraque. Desde o verão passado, milhares de pessoas tiveram de fugir das aldeias para escapar à violência. Faluja é a primeira cidade do país a ser recuperada pelas forças governamentais, que continua ofensiva contra o grupo Estado Islâmico, sendo o Mussul o próximo alvo. Mas esta vitória não traz esperança à população. Eles não têm muita esperança porque, uma vez o Isl derrotado, a situação não vai melhorar no país porque a presença de grupos armados, a fragmentação política que existe no Iraque, as dificuldades para alcançar acordos políticos, vão continuar a inflamar o conflito e obrigar as pessoas a partir. O número de iraquianos afetados pela guerra em curso continua a aumentar. Mais de 3,3 milhões de pessoas foram deslocadas. Ahmed Kalaaf, 64 anos, deixou Ramadi com a sua família para se refugiar em Bagdad. Os ataques aéreos destruíram a casa da minha filha. Toda a família morreu, só a minha filha sobreviveu. Oito pessoas ficaram enterradas sob os escombros. Eu perdi toda a esperança desde que a minha filha e o meu marido morreram. Tudo desapareceu. Eu perdi toda a dam almonds e minha filha e sua filha. Eu perdi toda a sua filha. Eu perdi toda a sua filha.